Eu comecei a sentir um desespero muito grande de ver que a minha vida de antes, não só pela pandemia, mas agora com a maternidade, ela tava muito distante de ser aquilo que poderia ser, né? Era como se fosse uma anestesia, assim, um estado, sabe, de letargia, assim. Eu comecei a sentir um pânico muito grande, uma melancolia muito forte de não conseguir dar conta de mim nem desse outro ser. No roteiro que a sociedade escreve para as mulheres que se tornam mães, essas falas não entrariam. Porque nele é esperado que o nascimento do bebê seja uma fase de profunda euforia, de alegria e contentamento na vida dessa mulher. Além disso tudo, existe a expectativa de que ela se sinta totalmente e imediatamente conectada com esse neném. Mas na maternidade real, não é bem assim. Sensações difíceis entram em jogo e em 25% dos casos elas se agravam trazendo um diagnóstico, a depressão pós-parto. Ela pode aparecer a qualquer momento durante o primeiro ano do bebê e tem vários sintomas como a alteração de humor, ansiedade, tristeza, raiva, falta de prazer e a dificuldade de criar o vínculo com o bebê. E o vídeo de hoje é pra falar honestamente sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Isso faz com que ele chegue pra mais gente. A depressão pós-parto não tem a ver com o desejo de ser mãe ou não. Foi algo muito desejado e quando eu engravidei dele também foi algo muito esperado. Eu sabia que o puerper era um período difícil. Isso sempre foi muito falado. Eu fiz acompanhamento psicológico durante toda a gravidez porque eu já tenho essa tendência um pouco mais ansiosa. Mas não imaginava que fosse passar de fato pela depressão pós-parto. Já tava desencanado de ter filhos. Não, porque tá muito legal assim, a gente tá se descobrindo, a gente tem nossa liberdade, né? Aí veio a gravidez, mulher. Aí às 6h26 da manhã do dia 22 de fevereiro de 2021, Cauã estava nascendo. Colocaram ele no meu colo, ele já veio pro peito, mamou, ficou lá comigo uma hora. Então assim, foi bem tranquilo mesmo. Olha como eu mamou, com 32 minutos de vida. E o meu sentimento é estranho assim, né? Porque as mulheres falam, ah, é um amor, uma coisa assim. Pra mim foi muito mais um, puta merda, e agora, sabe? Fudeu, foi essa sensação que eu tive. Não é só tristeza, os sintomas da depressão pós-parto são diversos. Eu acho que a gente associa muito, não só a depressão pós-parto, mas a depressão assim, como um estado de tristeza, sabe? Tinha muitos sintomas físicos assim, sabe? Eu não conseguia conversar, porque eu tava conversando com você, eu esquecia que eu tinha acabado de falar há 5 segundos atrás assim, sabe? Eu tô completamente sem memória. Aliás, eu acho que os meus neurônios, eles foram todos embora juntos com a minha placenta. Eu tinha muito pesadelo assim, sabe? Muito pesadelos, pesadelos muito fortes assim, coisas muito difíceis. Então eu sonhava com estupro, eu sonhava com assassinato, eu sonhava com umas coisas assim muito horríveis. Ansiedade social também, então tipo, eu não queria ver ninguém, encontrar ninguém, acabei me isolando bastante. Eu comecei a chorar muito fácil, a me entristecer muito fácil, a ter saudade da minha vida de antes. Eu não aguentava mais, chegava assim, final de tarde, eu não aguentava mais ter dado uma mal o dia inteiro, com a criança pendurada no peito o dia inteiro. Porque porra, tinha dia que era 24 horas no peito. A criança com dor queria ficar no peito, era pra dormir, era peito. Eu não conseguia tomar um banho, eu comecei a sentir um desespero muito grande de ver que a minha vida de antes, não só pela pandemia, mas agora com a maternidade, ela tava muito distante de ser aquilo que poderia ser, né? Era como se fosse uma anestesia, assim, um estado, sabe, de letargia, assim, uma coisa, eu tava ali e era como se fosse um looping, assim. Eu me sentia anestesiada. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu fiz, mas o resto não, sabe, não conseguia sentir muita alegria. A depressão pós-parto pode também influenciar no vínculo da mãe com o bebê. No meu caso, né, comecei a sentir um pânico muito grande, assim, uma... uma melancolia muito forte, né, de não conseguir dar conta de mim nem desse outro ser. Eu tive uma rede de apoio muito boa, que conseguiu cuidar de mim e dele ao mesmo tempo, porque tinham momentos que eu realmente não me sentia capacitada de cuidar dele, assim, sabe? Eu não tinha nem energia, nem psicológico mesmo pra poder cuidar dele, assim. Cada vez que eu falava sobre o puerpério, eu chorava muito e eu não entendia por quê, porque, assim, foi tranquilo. Não foi nada, assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada. Eu tinha rede de apoio, eu tinha um Carlão que tava comigo direto. Ele ficou comigo dois meses, ele tinha férias acumuladas, então, assim, foi uma licença paternidade bem grande. E aí, eu não entendia. E aí, conversando com a minha psicóloga, ela foi puxando. E aí, ela falou, olha, eu não posso dar certeza, porque já passou, você não foi diagnosticada, mas, provavelmente, você teve depressão pós-parto. E isso foi um choque, assim, eu queria ter sido vista como uma pessoa, não como a mãe da Bi, que precisa ser cuidada pra cuidar da Bi. Bate palminha, bate palminha. Por causa da sobrecarga materna, que é normalmente naturalizada, muitas mulheres passam anos sem esse diagnóstico. Na nossa sociedade, as mulheres são muito sobrecarregadas, então, tem umas críticas ainda na perspectiva de gênero, né, com relação a essa questão da depressão perinatal, a gente tá patologizando algo que tá muito adoecido socialmente, né, de que é essa concepção de que o bebê é só da mãe, que a mãe tem que se virar, que a mãe tem que dar conta de tudo. Tem uma questão psicológica, claro, porque eu tenho minha história, tenho as minhas questões, meus traumas, né, como ser humano, mas também tem um peso social muito grande, sabe, desse desamparo social que a gente vive enquanto mulher e que a gente vive ainda mais quando se é mãe. Eu sinto que, assim, a identidade da mulher, ela é apagada e ela passa a ser gestante e quando o bebê nasce, ela passa a ser a mãe. E nesse período do perpério, a puérpera, que precisa ser cuidada pra poder cuidar do bebê. Eu era invisível no processo, sabe, as pessoas, ah, mandavam uma mensagem até às minhas amigas, como é que tá o Cauã? Ah, manda foto do Cauã. Cara, eu fui vendo, assim, que merda! A mãe faz coisas o dia inteiro, ela tá se doando de todas as formas e ninguém enxerga a porra dessa mãe, sabe? Essa coisa, né, que a mãe e o bebê estão no núcleo e aí em volta tem toda uma teia pra amparar esses dois que estão no centro ali, nessa relação que tá se formando. Eu acho que na minha ficou alguns buracos, sabe? E eu caí nesses buracos, assim. A depressão pós-parto é uma doença e precisa ser tratada por um profissional. Além do tratamento, a saída desse problema também é coletiva. A melhor prevenção pra depressão pós-parto, então, pra depressão perinatal, é o acolhimento, é uma rede de apoio sólida. Essa mulher ser ouvida, né, ser amparada nos seus desejos, nas suas necessidades. Por mais difícil que tenha sido o caminho, tem muitos resultados. Hoje eu sou apaixonada por ser mãe. Os hormônios do artério, né, deram uma controlada, meu filho cresceu um pouco, ganhou um pouco mais de autonomia. Hoje esse papel de mãe, pra mim, é o meu preferido, assim, eu sou completamente apaixonada. Mas eu sei de tudo que eu passei, assim, pra ter chegado até esse momento onde eu digo que eu amo ser mãe. Se você conhece alguma mulher que esteja passando por isso, dê o apoio que ela precisa e, se puder, ofereça ajuda. E se você já viveu a depressão pós-parto, conte pra gente nos comentários como foi a sua experiência. A Asmina faz jornalismo feminista e independente e precisa do seu apoio pra continuar com esse trabalho. Colabore com a Asmina no Catarse ou nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo. Com direitos garantidos e a luta coletiva, a gente constrói uma sociedade mais justa. E aí